E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, eu acabei de marcar aqui um encontro, né? E esse encontro, na cabeça da menina que eu vou encontrar, eu tô indo com a Porsche Panameira, rapaziada. Só que, cês tão ligado que eu sou imprevisível aqui, é uma caixinha de surpresa, né? E eu não vou nesse encontro com a Porsche Panameira. A mina tá achando que vai andar de Porsche comigo, rapaziada. Só que eu vou aqui, ó, de chevetão, mano. Isso mesmo, chevetão do brabo, barulhento, tremedor, vazador de óleo ali, ó. Vazando óleo, vê se pode um negócio desse. Eu vou nesse encontro com o Chevetteira e eu não faço ideia de como que vai ser isso. Eu sei que eu tô indo lá neste exato momento. E vamos se encontrar, porém, falei pra vocês já. A gente não vai de Panameira, a gente vai de Chevette, rapaziada. Tamo chegando, mano. Encontrinho de Chevette, hein? Será que vai rolar, rapaziada? Hã? Tipo assim, né? Fala que vai vir de Porsche e aí acaba chegando aí de Chevetão. Mano, que bagulho doido. Onde foi parar meu celular? Meu celular caiu no chão. Mano, o bagulho tá louco, esse Chevette tá esquisito. Tá sinistro, mano. Ai, cara, preciso mostrar aqui pra ver um mapa, mano. Ah! Meu Deus! Tua lisa, filho! Vai, tá lisa! Ah! Ah! Vai! Caramba, é nessa rua. Ei! Tá, agora eu já sei onde que é, pelo menos. Mano, tá. Doideira, hein, tio? Será, rapaziada, que a mina vai gostar aí de me encontrar. Eu de Chevetteira. Mano, isso aí a gente só vai descobrir mesmo na hora que chegar ali, pelo visto. Né, naquele predinho ali, mano. O cara falou que era um apartamento e mapa que demorando a atualizar. Passei a rua, mas não tem problema, né, mano? Chegando ali, fica a máquina. O outro roco vai acabar indo por cima de novo, rapaziada. Sei não, esse carro, né? Esse carro aqui tá uma loucura, mano. Chegeteira aqui tá uma doideira, mano. Tô vazando o óleo do motor parar. Poxa, ele é tão, ele é tão monstro. Vai dar a mina missão, hein, tio? Vai dar a mina missão. Poxa, é meteira, mano. Fica assim, rapaziada. Não façam isso, viu? Marcar um encontro com a gatinha, mano. Se tem uma Porsche, vai de Porsche. Gente, Chevette, o risco é grande. Falar pra você, mano. Tá um calor aqui, mano. Tá pega, mano. Carro em quente, mano. Ele tá em gás. Meu não vai pagar, né? Mano. Mano, dá vontade de pegar e mandar logo um tributão, tá ligado? Ele sai. Tá pega. Rapaziada. Que doideira, tio. Essa rua, mano. A rua de cima. Essa senhora. Como será que vai ser isso aí, mano? Que fecheira. Mara que não deixe tudo. Mara que seja de boa. Se a mina for humilde, eu até namoro, mano. Porque... Você tá ligado, né, mano? Não tem namorador, né, mano? Então, quem sabe ainda não encontrou um humilde aí. Não tem namorador. Ali mesmo, ó. Porra. Ah, moleque. Tem que dar uma volta aqui, mano. Ixi, Maria. Como que eu dou uma volta aqui, mano? Com esse carro. Deu um up metendo pressão psicológica atrás de mim aqui, mano. Tem que virar aqui mesmo, hein, rapaziada. Tem que virar aqui mesmo, hein, mano. Mano, tá ruim de engrar estar a primeira aqui, velho. Não tem noção de que tá ruim de engrar estar a primeira. Não sei nem se dá pra rodar no cavalinho de pau pra ser mais rápida. Caraca, mano. É merda. É merda, é merda. É merda, é merda, tá insano. Aí, mano. Rodou no make, no drift, ele mais rodou. Rodou mais rápido, né, mano. Gente mais prática aí que eu aprendi. Eu vou engatar. Aqui é mais difícil, mano. Vai e tampa o bagulho e morre. Vira aquele negócio. Agora eu quero beber, vamos parar ali e conversar com a gatinha pra nós sair. Vamos ver. E aí, Miriam. E aí? Tudo bom? Tudo bom. Acho que eu abro pra você aí. Tá. Tudo certo? Tá tranquilo. Meu Deus. Tá quente, hein? Tá. Nossa, tá calor, hein? Pra caramba, hein? Eita. Hã? Meio difícil, hein? Dá um brinque pra dama, né? Nossa. Trim, trim. Tá quente, hein? Hã? Ah, nossa, isso aí é bem parecido. É? Ah, beleza. Nossa, isso aí parece passando de corretor, velho. Parece? Parece. Não, mas não é não. Ah, não sei. Hã? Esse carro é meio estranho. Você acha? Não parecia aquele lado da foto. Hã? Não parecia aquele lado da foto. O que eu vi? Não, mas na verdade é outro, né? Que eu tenho mais de um. Ah, tá. Entendi. Nossa, mas... Tá bem sujo, né? Rasgar. Nossa. Tá de boa? Eu acho que vou sujar a minha leg aqui, né? Não, não suja não. Será? Tá tranquilo. Tá bom. Hã? Mas, nossa, tá muito estranho. Tomar um sorvetinho, hein, pô. Represa. Não, não, não. Não sei não. Acho que não vai dar, né? Vê, ó. Esse carro aqui é o mais novo que eu tenho de casa agora. Nossa. Ah, gente, pô. Eu peguei recente aí, só... Tá dando umas engasgadas, assim. Sim, mas... Nossa, mas... Tá bem estranho, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Tô com medo. Não tem como você voltar. Você esqueceu alguma coisa? Ah, não. É que eu tô com medo mesmo. Ai, não gostei desse carro. Hã? Não gostei desse carro. Sério? Sério. Mas você quer que eu volto? Sim. Tá louco? Mas por quê? Você desistiu da gente, isso aí? Ai, eu acho que não vai dar. Ué, por quê, Miriam? Ai, não dá. Eu vou sujar minha leg, vou sujar tudo sujo. Ah, mas já entrou mesmo, ó. Ah, não. Você quer que eu volto mesmo? Sim, volto, por favor. Mas por quê, meu? Vai sujar tudo. Não me quinta, tudo sujo. Hã? Tudo rasgado, olha isso. Tô louco, ó. Coisa de sua cabeça. Tá. Tá um pouco, tá? Um pouco tá, mas... Sim, mas não dá. É tanto assim. Olha aqui, acho que já até sujou minha leg. É? Acho que já até sujou minha leg. Não, na verdade, acho que destacou mais ainda, né? Mas se você quiser voltar, eu volto. Quer que eu volto? Sim, sim. Tá louco. Sério? 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 Não, louco. Ah, não. Não gostei, mãe. Eu tô com medo. Não sei nem como que vir aqui nesse negócio. Mó trânsito, ó. Nossa, eu tô... Não tá mesmo. Tá bem destruído, né? Nossa, tá bem destruído, hein? Nossa. Mas... Olha aqui a poeira aqui. Nossa. Não, mas esse carro aqui, eu falei pra você que eu tinha vários carros. Eu falei pra você que tinha uns par de carros, esse aqui é um deles, sabe? Ah, é. Mas não sei porque você tá embaçando o dele, mano. Nossa, meu Deus do céu. Não dá, não. Para. O que será que tá acontecendo aqui, hein? Ele não vai nem chegar lá desse jeito. Não dá, não. Então, o bebê vai ter que dar uma empurrada se morrer. Vai. E você vai desistir disso aí? Não vou, acho que não vou, não. Sério? A gente não vai nem chegar lá, cara. Estamos aqui mesmo, não tem problema, né, irmão? Não vai. É? Tenho certeza que não vai. É. Chegar tudo suja, cheio de poeira. Pra que isso? O que tem a ver? Não. Carro humilde. Não, não dá. Olha isso, olha esse barulho. Não dá. É, o carro esportivo. Não, como que a gente vai chegar desse jeito lá? Ah, rodo. Eu achei que a gente ia chegar de Porsche. Então, a Porsche eu tive que deixar pra levar, pra lavar, sabe? Não dá, mas eu... Você vai querer voltar mesmo? Não dá pra... Sim, eu tava achando que a gente ia de Porsche, pô. Não dá pra mais ir aqui, sei lá. Aí eu pego a Porsche, vai pra outro canto. Agora você quer voltar? Ah, beleza. Fica aí, né? Vamos no seu prédio. Não, eu posso te esperar, se você quiser. Mas o que que eu vou fazer? Vai lá buscar o Porsche. É sério isso? Sim. Aí a gente sai. Mas daí, pô, a grana já tá aqui, já. Ah, mas não dá pra ir nesse carro, não. Tá muita poeira aqui. Só se você conseguir sair dele, então. Ai, meu Deus. Consegue sair, hein? Consegue abrir? Ai, como que abre? Não tem maçaneta, né? Não, não sei. Não tem maçaneta, né? Ai, acho que não vai. Tem que sair pela janela, mas não. Não, não dá. Você quer que eu vou lá buscar o Porsche pra nessa aí? Sim, não, porque assim não dá. Mas o que você falou pra mim que você não se importava com esse negócio? Não é que eu me importo. Tá, sim. Mas é que tá sujo, entendeu? É. Um pouco sujo, um pouco antigo. Sim, então. Um pouquinho barulhento também. Um pouquinho só, né? Não, tá bastante. Ai, meu Deus. Ai, meio que envergonhoso a gente chegar assim lá, né? Todo arrumado, aí chegava sujo. Não dá, né? Tá, deixa eu abrir pra você aí. Tá, por favor. Você quer que eu busque o Porsche? Sim, por favor. Vai ser buscado aí. Daí tá de boa? Ai, dá pra gente sair. É. Poxa, não esperava isso aí não, hein? Achei que você tava, sei lá, que você tinha gostado de mim mesmo, assim. Pra gente, você tá ligando pro carro? Olha, tá bem complicado aqui. A situação tá bem depravante. Doido que o carro. Não dá. Hã? Não dá. Como que não? Eu vou buscar o carro, mas tem que ter cuidado aí. Tô brincando. Mas quer que eu busque mesmo? Volta aqui de buscar? Sim. Certeza? Sim. Com certeza. Desce. Não dá a ver aí. Não, não dá. Sem condições. Vai demorar um pouco pra eu voltar. Você vai esperar aqui na frente do prédio? Não, eu espero sim. Agora na frente do prédio, então. Tá. Mas se eu voltar com esse aqui, não vai sair? Não. Nem se eu levar ele pra dar uma lavadinha? Tá muito barulhento. Tá, posso dar uma lavadinha. Tá tudo sujo. Ué, né? Hoje em dia tá tudo sujo. Boeira, não. Não dá. Colou. Sem condições. E aí, rapaziada. Deu ruim aqui, né? Bom, enchiou, mano. Xeneteira aqui dentro. Xeneteira, rapaziada. Xeneteira, tem um carro novo. Tá, tô com um pouco de calor. Confesso pra vocês. Tá um pouco quente aqui mesmo. Mas, mano, pra quê, né? Fazer o voltar. Entrou no carro, mano. O gazon ali ainda não me reconheceu. Aí, você... Só um erro no carro. Não entendi. E foi nada, mano. E a mina interesseira pra caramba, hein, mano. Cheando aí de... Me encontrar com... Chebete, grandes coisas. O que é que muda, rapaziada? O que é que muda, né? Não vai dar de Porsche. Vai dar? Não é nem falar, então, ué. O que é que dá, então, ué? Doideira, mano. Fazer o seguinte, ué. Vou voltar lá, então. E eu vou pegar a Porsche, rapaziada. Eu vou voltar. Vou tentar chegar a tempo. Né? Eu vou tentar atravessar aqui, sem causar um acidente. Se alguém bater, cada um do seu. Se alguém bater, cada um do seu prejuízo. E... Cara, fiquei de cara agora, viu, rapaziada? Tipo, mina interesseira. Julgando aí pelo carro, mano. A gente saiu ali. Entrou no carro e pediu pra vazar, mano. Nada a ver isso aí, viu? Nada a ver isso aí. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham dessa atitude? Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário aí. Ó. O chevetão me lenta muito. Não sei o que ela tá falando, mano. Mas... Deixa a juntinha de vocês aí, então, com like. Comenta aí abaixo. O que vocês acham disso aí? Vou estar de olhando o comentário de vocês, beleza? E vou encerrando esse vídeo por aqui. Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo encontro, hein? Se tiver um encontro, não vá de chevetia. É nóis, valeu e fui!